Você começou iluminando o meu caminho Logo percebendo que eu não estava sozinho Superando o caminho, contigo ao meu lado Me tornei um homem, um homem honrado Um cara encorajado, como um homem só cumprir Te proteger e não deixar lhe ferir Menina sábia, linda, perfeita, inteligente Nunca quis ficar, aham, à minha frente Na igualdade, em esperança e mente Garota perfeita, querida Por ela eu daria minha vida É uma gêmea, entenda que é linda Rimando, nem pensa Expressando tudo pronto pra desabafar Amigo, já chego e não paro de pensar Que você é o amor da minha vida Tudo que superamos, tudo que suportamos Tudo que nós perdemos, nós reconstramos Em ti confiarei, nunca desistirei Sempre te amarei, contigo ficarei Nossa história não foi pacífica Tivemos dificuldades pra enfrentar nessa vida cruel Mas não vou parar, com Deus no caminho Ele nos fortalecerá Podem tentar, nos derrubar Só que mais forte, iremos nos levantar Alma gêmea, entenda que é linda Rimando, nem pensa Expressando tudo pronto pra desabafar Amigo, já chego e não paro de pensar Que você é o amor da minha vida Em ti confiarei, nunca desistirei Sempre te amarei, contigo ficarei Em ti confiarei, nunca desistirei Sempre te amarei, contigo ficarei Em ti confiarei, nunca desistirei Sempre te amarei, contigo ficarei E aí Em ti confiarei, nunca desistirei